Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Hoje, 17 de julho, celebramos Beato Inácio de Azevedo e Companheiros Martins. Nasceu em Portugal, no Porto, em 1527, filho de Dom Emanuel e Dona Vielante, ambos descendentes de famílias lusitanas ricas e nobres. Recebeu cuidadosa educação e tornou-se o administrador dos bens familiares aos 18 anos de idade. Após um retiro, realizado em Coimbra, decidiu-se pela vida religiosa, entrando na companhia de Jesus em 1548. Era a idade dos grandes ideais, dos sonhos e das grandes esperanças. Revelou-se logo excelente religioso. Suas austeridades tiveram de ser moderadas pelo seu provincial, o padre Simão Rodrigues. Não terminara aos 26 anos de idade o seu curso de teologia, quando foi nomeado reitor do Colégio Santo Antônio em Lisboa. Tornou-se vice-provincial em 1556. Depois de terminados seus estudos, foi mandado a Braga para assessorar o bispo da cidade na reforma da diocese. Mais tarde, foi eleito por sua comunidade para ir a Roma para a eleição do novo responsável geral. Assim, em 1565, este geral, que outro não foi senão São Francisco Borja, confiou a Inácio a inspeção das missões das Índias e do Brasil. Essa visita durou cerca de três anos. A evangelização do Brasil começara há apenas 16 anos, mas a Companhia de Jesus já estava em sete tribos do interior e no litoral, possuía escolas e seminários. Em seu relatório, Inácio pedia reforços. São Francisco de Borja ordenou-lhe que recrutasse em Portugal e na Espanha elementos para o Brasil e que os chefiasse. Após cinco meses de exercícios religiosos e preparativos, partiram a 5 de junho de 1570, Azevedo e 39 companheiros, no navio mercante São Tiago. Trinta outros seguiam num barco de guerra da esquadra comandada por Dom Luís de Vasconcelos, então governador do Brasil. Oito dias depois, alcançavam a Ilha da Madeira, onde Dom Luís decidiu permanecer a fim de esperar ventos mais favoráveis. Mas o capitão de São Tiago preferiu demandar as Ilhas Canárias, apesar de se falar em perigosos piratas, sobretudo franceses. São Tiago, perto da Grande Canária, antes de seguir para Las Palmas, onde Faria Scala ancorou num pequeno porto onde Inácio foi aconselhado a deixar o barco. Todavia, inspirado talvez por Deus, o bem-aventurado preferiu permanecer a bordo, deixando o pequenino ancoradouro. A nau alcançou um alto mar, onde foi alcançada pelo corsário francês Jacques Soury, que partira de La Rochelle para capturar os jesuítas. Após séria luta corpo a corpo, São Tiago foi dominado pelos calvinistas. Soury declarou salvar a vida de todos os sobreviventes, com exceção dos jesuítas. Estes foram, então, friamente degolados, com exceção de um, o cozinheiro que foi tomado como escravo e era coadjutor temporâneo. Mas o número de mártires foi quarenta, pois degolaram também um postulante, recrutado durante a viagem. Assim, morreu Inácio de Azevedo. De seus quarenta companheiros de martírio, nove eram espanhóis e os demais portugueses. O culto desses mártires foi confirmado por Pio IX em 1854. Rogamos aos mártires que nos ajudem a anunciar a palavra de Deus com coragem e com um espírito missionário sempre fortificado. Pelo testemunho deles, possamos ser homens e mulheres evangelizadores por Cristo, nosso Senhor. Beato Inácio de Azevedo e companheiros mártires, rogai por nós.